Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de compartilhar uma reflexão sobre a importância de aplicar e praticar a palavra de Deus em nossa vida diária. Como seguidores de Cristo, somos chamados a viver de acordo com os princípios e ensinamentos que o Senhor nos deixou. A Bíblia nos diz em Tiago 1, verso 22, Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Essa passagem nos lembra que não basta apenas conhecer as Escrituras, mas devemos colocá-las em prática. Ao ler a palavra de Deus, encontramos diretrizes para todas as áreas de nossa vida, relacionamentos, trabalho, finanças, saúde, entre outros. Ela é um manual completo para vivermos uma vida plena e com propósito. No entanto, muitas vezes, nos esquecemos de aplicar esses ensinamentos no nosso cotidiano. Ao começarmos o dia, devemos convidar o Espírito Santo para nos guiar na interpretação e aplicação da palavra. Nossos pensamentos, palavras e ações devem ser alinhados com a vontade de Deus. Ele nos dá sabedoria para tomar decisões sábias e discernimento para reconhecer o que é certo e o que é errado. Ao interagir com outras pessoas, devemos lembrar das palavras de Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra que seja má, mas só a boa para edificação, conforme for necessária, para que ministre graça aos que ouvem. Devemos usar nossas palavras para edificar, encorajar e inspirar os outros em seu caminho com Cristo. Quando enfrentarmos desafios e tribulações, devemos nos lembrar das promessas de Deus registradas na Bíblia. Ele nos assegura em Isaías capítulo 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Confie no Senhor e encontre consolo em suas promessas, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado. Senhor meu Deus e Eterno Pai, agradecemos por sua palavra, que nos guia e orienta em todos os aspectos de nossa vida. Ajuda-nos a aplicar e praticar seus ensinamentos diariamente, para que sejamos verdadeiros discípulos de Cristo. Dê-nos sabedoria e discernimento para tomar decisões sábias, e ajude-nos a utilizar nossas palavras para edificar e encorajar. Quando enfrentarmos desafios, lembra-nos de suas promessas e concede-nos força para superá-los. Obrigado Senhor, pelo seu amor incondicional e companhia constante. Em nome santo e poderoso do seu Filho, amado Jesus Cristo, que reina para todo o sempre. Amém.